Você vai conseguir remover as propagandas Hey Berenice, tudo crazers? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutoriais Sabe aquele momento que o seu celular fica gerando várias propagandas em qualquer aplicativo que você entra até na tela inicial? Então, é muito fácil resolver Primeiro você precisa saber de algumas informações Mas veja até o final para que você não perca nenhum detalhe Porque cada detalhe é essencial para eliminar as propagandas Caso contrário, você não irá conseguir eliminar Então, é necessário que você saiba que essas propagandas são geradas através de aplicativos instalados no seu celular Porque normalmente, a maioria dos aplicativos gratuitos, eles têm várias propagandas Pois é o único método do criador dos aplicativos ganhar dinheiro com o aplicativo Ou seja, gerando propaganda Então, o primeiro método é descobrir qual aplicativo está fazendo isso Caso você queira manter o aplicativo e não desinstalar esse aplicativo Mesmo com a propaganda, existe um método de resolver sempre que você precise desinstalar o aplicativo Mas muitas vezes nós não sabemos quais são esses aplicativos Então, tem alguns métodos para descobrir Alguns celulares, eles têm algumas funções muito bacanas que facilitam você descobrir Como no, por exemplo, do Motorola Eu instalei um aplicativo aqui só para teste No Motorola, por exemplo, você vai clicar nas configurações É claro que em outros aplicativos, outros celulares, alguns também têm App e notificações E o que vai acontecer? Aqui em cima vai estar os três últimos aplicativos acessados Ou seja, quando a propaganda é gerada no seu celular Automaticamente ele vai abrir o aplicativo e vai cair aqui No meu caso, não tem o aplicativo de propaganda Tem o Inner Launcher, que é a launcher que eu uso O XRecorder, que é o aplicativo que eu estou usando para gravar a tela E o meu gerenciador de arquivos, que é o Files do Google Caso o seu não possua essas funções do app aberto recentemente Você poderá ir e ver todos os apps Alguns celulares vai estar mostrando Ah, visto ou acessado por último em tal horário Alguns vai estar só assim mesmo, sem nenhum Então você vai ter que ir um por um Ver qual o aplicativo que você não quer, que você não usa E começar a desinstalar os aplicativos Mas não é um único método O outro método, ele também funciona bem Mas preste atenção, pois caso você perca algumas coisas desse método Ele não vai dar certo Você irá na sua Play Store e instalar o Blockada Slim Content Blocker Mas calma aí, não é apenas instalar o aplicativo Já está instalando o aplicativo sem saber como ele funciona Veja muito bem, vou instalar aqui o aplicativo Eu já tinha o aplicativo no celular Desinstalei só para mostrar para vocês o passo a passo do que fazer Então vamos lá Se já gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal aí Enquanto instala aqui o aplicativo Deixa aquele like lá, merecido Que isso vai estar te ajudando gratuitamente E inscrever no canal é grátis, vamos lá Você vai abrir o aplicativo após instalado E normalmente vai aparecer essa tela Caso não apareça, você clica em Home Aqui no canto esquerdo abaixo E você clica no botão O único botão que tem no meio Você clica em Continue Esse Continue é apenas a primeira vez Essa mensagem vai aparecer Solicitação de conexão Você dá o OK Primeira vez que vai aparecer Assim, o aplicativo já está ativo Já está eliminando propagandas Mas, porém, entretanto, todavia O que que acontece Você está na versão gratuita Então, pode ser que ele não remova Todas as propagandas Mas a maioria Se você quiser comprar a versão Pro Você clica aqui em Upgrade Continue E aqui você vai solicitar a versão paga dele Então, após o aplicativo ativo Ele vai estar eliminando as propagandas Quando você reiniciar o celular Fazer alguma ação Se você vê que está gerando muita propaganda Confere se o aplicativo está ligado Se ele estiver ligado Ele está removendo Como eu disse Na versão gratuita Ele não vai funcionar 100% Mesmo, às vezes, em alguns aplicativos Mesmo na versão paga Você não vai conseguir eliminar 100% Porque tem propagandas Que elas têm um código muito complexo E nenhum aplicativo bloqueia E aqui nessa tela Você também vai ver Quantas propagandas foram bloqueadas Ele vai aparecer uma mensagem Número X de propagandas foram bloqueadas Mas você fazendo esses dois procedimentos Você vai conseguir remover as propagandas Gostou? Deixa o seu like Se inscreve no canal Obrigado! Até a próxima E tchau!